Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje nesse vídeo eu vim falar o meu maior erro que eu cometi em investir no meu dinheiro. E não é um erro pequeno, foi um enorme erro que eu acho que muitos de vocês podem ter cometido ou não sabem como mudar de repente, eu vou falar tudo aqui se ela entender melhor ou eu quero evitar você de cometer de qualquer jeito, tá bom pessoal? Eu vou contar minha história pra vocês entenderem, eu vou linkar aqui a história em partes. Eu resolvi fazer esse vídeo porque, primeiro eu acho que tem muitas pessoas que vão se identificar e de repente vão falar, poxa eu cometi esse erro que eu devo fazer agora, dá pra mudar? Dá. E segundo, porque pessoal a gente não vive só de acertos, tá? Todo mundo pode errar, provavelmente vai errar, mas nesse meio do caminho, se você puder errar menos, ouvindo pessoas que já passaram por isso, que se identificam com o seu problema no mundo dos investimentos, e estudar mais, que foi um erro que eu cometi, de não ter estudado, você pode evitar. Vamos lá pessoal, qual foi o meu maior erro? Colocar um milhão de reais em uma previdência privada. Carol, por que o erro? Número um, eu coloquei tudo num lugar só, isso eu tinha uns 27 anos, tá pessoal? Número dois, a previdência era ruim. Existem previdências boas? Existem previdências que as pessoas vão deixar o dinheiro ali uma parte? E são previdências que sim, devem ser estudadas com calma? Sim, tem. Não são todas que são ruins, tem suas vantagens, a gente vai falar um pouquinho aqui, algumas vantagens, algumas coisas pra você prestar atenção. Mas no meu caso, eu coloquei um milhão de reais, na época, numa previdência vendida por um gerente de banco, que não era boa. Por que? Faltou conhecimento, faltou ouvir outras pessoas, que sabiam do negócio, que queriam o meu bem, que já tinham mais conhecimento nos investimentos. Faltou ter a noção de que estava errado, tá? E tentar arrumar o mais rápido possível. Então, pessoal, veja, eu não diversifiquei. Eu coloquei tudo num lugar só. Meu dinheiro é um erro fatal. E por que eu coloquei nessa previdência? Porque eu pensava, quanto mais dinheiro eu tiver nessa previdência, mais dinheiro eu vou ter. Porque você tem a falsa ilusão, e acontece muito, de colocar o dinheiro num lugar só, e achar que quanto mais, mais rende. Mas não! Você tem que ter uma carteira diversificada pra buscar uma maior rentabilidade, muitas vezes. Diversificação é importantíssima, e por isso que eu puxo aqui a orelha de vocês. Porque eu errei e perdi grana, tá bom, pessoal? Perdi um milhão, que eu poderia ter criado muito mais dinheiro, acabei deixando ali. Número um, o erro. Ouvir gerente de banco e confiar em tudo que eles falam. Uma observação, existem gerentes que são excelentes, existem gerentes que são bons, tá legal? Mas uma grande parte, infelizmente, estuda menos do que você, muitas vezes, e vai querer te vender produtos do banco, produtos ruins. Poupança, ou uma previdência ruim. Um exemplo, a minha avó tinha 80 anos. Um rapaz falou, gerente do banco X, tá? A gente ia não gostar nomes nem bancos. Um bancão. A senhora não quer fazer uma previdência privada, que era pra daqui 10 anos, porque a gente sabe que previdência, muitas vezes, é pra 10 anos, é longo prazo, minha avó tinha 80. Isso foi uma situação em que eu estava com a minha avó, antes dela falecer, e corrigi na hora o gerente na frente da minha avó. Então, pessoal, saiba quem são as pessoas que estão com o seu dinheiro. Ah, mas ele é meu gerente, ele é de confiança, não precisa estudar. Negativo. Você precisa entender tudo o que você está fazendo com o seu dinheiro. Claro, tem pessoas que não tem tempo, tanto tempo. Não são aquelas pessoas que estão 24 horas olhando carteira, mas você precisa entender o que está passando. Dois, como? Peça lâminas. Ah, eu vou investir aqui. O gerente fala, faz reunião, entenda do seu dinheiro, peça lâminas de estudo. Hoje você tem lâminas dos fundos da previdência pra estudar. Então, atenção aqui. E três, não diversificar. Isso é um erro fatal, tá, pessoal? Colocar tudo em um lugar só. Então, eu, Carol, não sei se faz sentido, quis compartilhar esse vídeo, porque eu acho que muitos brasileiros passam por isso, não foi diferente comigo. Coloquei um milhão numa previdência péssima. Péssima, tá, pessoal? Agora, eu trouxe algo importante pra você saber. Carol, eu coloquei ali uma previdência ruim no dinheiro. O que eu posso fazer pra amenizar? Existe hoje uma coisa que se chama portabilidade, pessoal, e é gratuita, tá legal? Carol, eu estudei aqui a minha previdência, vi que não é boa, vi que não é rentado, não é uma boa previdência. Se eu posso portabilizar pra um outro fundo de previdência melhor, pra uma outra corretora, enfim, pode, tá legal? Você pode fazer isso e deve. Aliás, se for ruim a previdência e não tá de acordo, você pode portabilizar. Você chega no seu banco e fala, eu quero portabilizar a minha previdência. E sim, é de graça. Coisas que muitas vezes vocês não sabem. Tá legal, pessoal? Agora, o que que é importante? Você saber o que que tem naquela previdência. O que que você tem que observar numa previdência privada, tá? O primeiro, vamos falar aqui com calma, tá bom, pessoal? Saiba que previdência é pra longo prazo, tá bom, gente? Não é pra investir pra daqui a um mês. Não é, meu amor. Tá 10 anos, pra deixar ali uma aposentadoria. Como eu falei, diversifica, não é todo o seu dinheiro naquela previdência. Pra você se aposentar, sim, pode ser uma boa previdência. Tem que tomar cuidado. Dois. Primeiro ponto, taxa de administração. É uma questão de dinheiro do fundo, é uma gestão do fundo de previdência. Quanto é? Não adianta nada sua previdência render no final do ano 3% e você for lá pagar, você vai lá pagar 2,5%. Pessoal, taxa de administração, toma muito cuidado aqui. E sim, tem que estar na lâmina e você tem que perguntar. Outro ponto é, os planos são diferentes. VGBL e PGBL, tá, gente? Cuidado aqui pra que você não cometa uma falha. Qual a diferença de planos que a gente tem aqui por cima? Comenta aqui também. Carol, quero um vídeo mais completo de previdência privada, com mais detalhes, qual a taxa. Quero ler uma, né, quero ter uma lâmina ali pra ler com você. Comenta aqui embaixo. Faz sentido a gente trazer um vídeo mais completo pra você, de previdência? Então, taxa de administração, tem que olhar. Plano PGBL, o que que é isso? Pra quem que é favorável? Pra quem faz a declaração completa. Por quê? Quem faz a declaração completa do imposto de renda, se tá num plano PGBL, você pode abater até 12% da renda bruta tributável. Então, Carol, vou declarar ali 40 mil, 30 mil, você tem um desconto de 12%. Esse é um plano PGBL. VGBL não tem esse desconto, tá bom, pessoal? Então, tome muito cuidado. Tributação. Existe tributação progressiva, tributação regressiva. Ou seja, quanto mais tempo você deixa, menos impostos. Se você sacar aquele dinheiro. Tem que prestar atenção, tá legal? Veja, foi o meu maior erro. Eu vou colocar um milhão de reais, gente. Imagina o tombo que eu tomei quando eu vi que a previdência era uma cagada. Aquela previdência era ruim. Confiei no gerente. Fui confiar só no gerente. Deixei todo o meu dinheiro lá. Do banco. Um gerente que não era bom. Tá legal? Um banco que sim, conhecido, mas é o futuro, é o famoso bate-meta de gerentão do banco. São todos? Não, tem gerentes excelentes. Mas naquele caso, não foi legal pra mim. Eu poderia ter pegado esse dinheiro e diversificado em outros investimentos e ter ganhado muito mais. Então, perdi sim. Foi o meu maior erro. Um milhão. E eu vejo muita gente começando por previdência privada ruim. Tá legal? Por isso que eu venho aqui fixar na sua mente isso. Tá legal? Carol, quero um vídeo mais completo de previdência. Coloca aqui embaixo, meu amor. A gente traz aqui detalhes. A gente fala dos erros. Aqui a gente tá pra compartilhar com você acertos e erros. E esse foi o meu maior erro. Segundo erro que eu cometi e que eu sei que tem muita gente que comete, aí também você vai refletir sobre isso. Segundo erro que eu cometi e decidi aqui vir falar com vocês. Carta de consórcio. Você chega lá no banco, ah, mas compra uma carta aqui, uma carta ali. Não foi diferente comigo, pessoal. Naquela época, eu queria comprar um apartamento. E eu queria um apartamento em um lugar que eu morava. Que era um bairro bacana. Um bairro que tem apartamentos de valor mais alto, né? E fui lá e comprei quatro cartas de consórcio de cem mil reais. O que aconteceu no meio do caminho? Eu não quis mais as cartas. Eu não queria mais investir em um apartamento. E aí, adivinha o que aconteceu? Parei de pagar a carta e só vou receber o dinheiro que eu paguei. Lógico, eu não paguei cem mil nas quatro cartas. Eu parei ali de pagar em dez meses. Ah, é uma parcelinha que cabe no bolso. O gerente sempre, ah, é uma parcelinha que vale a pena. E aí, o que eu fiz? Parei de pagar. Tá certo? Não quis mais. E agora, sabe quando eu vou receber esse dinheiro que eu paguei? Quando for contemplado. Quando vai ser contemplado? Não sei. Quando que eu vou ser escolhida no grupo? Não sei. Então, vejo o erro. Ah, eu quero um apartamento. Quero que seja nesse bairro. Fui lá e me embananei. Além de eu perder dinheiro que estava lá que eu paguei, eu não sei quando eu vou receber. Quando eu for contemplado. E tem muita gente que é aqui. Ah, vou comprar uma moto. Vou comprar um carro. Vou fazer uma carta aqui, uma carta colar. Gente, cuidado. Pode dar errado. Você não sabe quando você vai receber o dinheiro, quando vai ser contemplado. Ah, pode acontecer de eu ser o contemplado rápido. Pode, mas pode acontecer de você não ser. E aí, às vezes, você pega um dinheiro da tua conta, do teu bolso, que é uma parcela alta e que pode depois te embanalar. Tá certo? Ah, mas é um valor que cabe no meu bolso. Outra coisa. Cuidado. Essas cartas podem começar com um valor. Depois termina com outro. Pode começar num valor que você acha que cabe. De repente, amanhã você perdeu o emprego ou, sei lá, teve que baixar o seu padrão de vida. Pessoal, cuidado. Tá legal? Então, não se coloca tudo num lugar só como eu fiz. Como eu, Carol, errei. Estou aqui compartilhando. Foi um erro fatal. Foi o meu maior erro na Previdência. E cuidado com essas famosas cartas de consórcio. Eu fui lá, fiz quatro de cem mil. Então, fez diferença no sentido de eu tinha como ter outros investimentos. Logicamente, depois eu fui estudar muito. Isso já fazem anos. Eu fui ter conhecimento. Eu fui estudar com pessoas que sabem muito de investimentos. Eu estudo todos os dias. Estou sempre por dentro. Não é que eu sou certa em tudo. Não é que eu sempre acerto. Eu erro também. Já perdi dinheiro e quero investir em uma ação errada? Já. A gente aqui está para falar de tudo. Já tive prejuízo? Sim. Mas erro muito menos hoje do que eu errava antes. Acerto muito mais. Tenho hoje um patrimônio muito bom, legal, porque eu acertei muito mais. Tá bom, pessoal? Então, eu estou falando isso aqui para que você, minha irmã, entenda que nem sempre se acerta. Não vai sempre acertar. Você pode errar. E faz parte. A gente aprende com os erros e melhora. A gente não quer errar de novo. E é isso que eu não quero para vocês. Então, se eu posso vir aqui compartilhar erros também para te ajudar, eu estou aqui para isso. Também. E aí, qual foi a situação? A previdência. O que eu fiz, pessoal? Você vai falar, nossa, Carol, mas você deixou lá a previdência e agora um milhão. Eu portabilizei, como eu falei no começo do vídeo. Eu fui lá no banco, falei, eu quero portabilizar gratuitamente. Fui para uma outra corretora, levei o dinheiro. Hoje, tenho fundos que rendem mais. Até teve muita parte que eu já vendi, investi, eu já saí da posição, investi em outros cenários, em outros produtos melhores. Então, portabilidade gratuita. e me conta aqui porque eu sei que tem muita gente que vai lá e faz cartas de consórcio, de uma loura alto, carro, moto, se arrepende. Meu amor, não tem problema nenhum. Compartilha aqui comigo, tá legal? E se você quer um vídeo mais completo de previdência, eu vou estudar o quanto for para trazer aqui para você. Tá legal? O quanto precisar, a gente vai estudar junto e eu vou trazer para evitar de você cometer erros como eu cometi esse erro, que foi muito grande, foi o meu maior erro no mundo dos investimentos. Tá legal, meu amor? Fiquem com Deus, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe, futuro agradece. Pode compartilhar aqui seu erro porque a gente está aqui para fazer o menos possível para te trazer conhecimento e educação financeira para você investir bem e ter dinheiro aí no futuro. Tá legal? Quem investe, futuro agradece e quanto mais cedo, melhor para você ter grana no teu bolso. Um beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau.